Nosso assunto agora é campanha salarial. Na Bahia, os trabalhadores petroquímicos e químicos realizaram hoje o seminário preparatório da campanha salarial para 2017-2018. O Sindiquímica, que é o sindicato da categoria, luta contra a reforma da Previdência e pela revogação da reforma trabalhista antes que ela comece a vigorar em novembro. A reportagem é do Sindai, o Sindicato dos Trabalhadores em Água, Esgoto e Meio Ambiente, na Bahia. A reforma vem no sentido de dificultar o acesso ao judiciário, a reforma bloqueia a ultratividade da norma da convenção e nós não temos sequer a garantia de que as negociações de segundo semestre tenham como patamar mínimo as negociações de anos anteriores. Então a tendência é que seja uma negociação muito difícil, mas eu acredito que a saída dos sindicatos é não apostar no judiciário, é não apostar no debate legislativo e sim no debate político, na construção da luta de classe. Tenho certeza que chegamos até aqui a partir de greves, de mobilização, de muita luta e o que vai garantir a manutenção e ampliação de direitos não vai ser o debate jurídico, vai ser o debate político, a construção da luta, a construção da mobilização e a participação da classe trabalhadora na luta no dia a dia. O governo vê várias mudanças dentro do mundo do trabalho, a gente está fazendo um debate com assessoria jurídica, assessoria econômica para poder colocar cláusulas de pauta na convenção coletiva que enfaça esse enfrentamento, que leva a categoria à mobilização, que leva a categoria a criar o seu novo mundo. Não vamos deixar para o patronato, para esse governo golpista, a ideia que a relação de trabalho são eles que determinam. Nós queremos fazer a nossa vez, nós queremos ir para frente, nós queremos ir para cima e com certeza criar o nosso mundo de trabalho, certo? E não deixar o patronato, nem o governo se meter nisso. É um cenário de conjuntura diversa por conta da reforma trabalhista e também da crise econômica que persiste. Ao mesmo tempo existe a possibilidade de reajustes com ganhos reais, já que a inflação está muito baixa. Nos últimos dois anos a gente só tem reposto a inflação, então esse ano eu acredito que dá para avançar um pouco nisso. E além do mais resistir na garantia dos direitos já conquistados para não perder nenhum.